O carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira Poeira do meu sertão Olha seu moço a boiada, em busca do ribeirão Vai mugindo e vai ruminando, cabeças em confusão Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira Poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro, montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada, com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira, poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Barulho de trovoada, corisco sem profusão A chuva caindo em cascata, na terra fofa do chão Virando em lama, poeira vermelha Virando em lama, poeira, poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira entra em meus olhos Não fico zangado, pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira, poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 do meu sertão 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 do meu sertão, poeira do meu sertão.